Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia novamente. É muito bom dar bom dia. Então, quem tiver do seu lado, dê um bom dia, mas aquele bom dia de coração. Aquele bom dia que você dá e que você recebe de coração. Então, assim, vamos continuar com mais uma aula, certo? Desta vez, aula de inglês. Eu pediria a vocês que fossem pegando o livrinho de vocês, ó, nessa moça linda, certo? Aulinha de inglês. Nós começamos uma unidade que fala sobre meus brinquedos, que é a parte que vocês mais gostam, não é, crianças? Pois é, nós ainda vamos continuar com My Toys, que é o quê? E meus brinquedos. Por que é que nós vamos continuar? Porque nós estamos aprendendo a pronúncia, mas eu queria que vocês também... Por que é que nós vamos retomar? Porque nós estamos aprendendo a pronunciar. Mas nós também, agora nós temos que aprender a escrever, pelo menos algumas delas. E depois vocês vão aprendendo, né? Com o passar do tempo, vocês vão aprendendo o restante. Por exemplo, bicicleta. Que eu falo bike. Vocês já sabem como é que eu escrevo ela? B, I, K, E. Olha aí, bike. Olha aí, muito bem. Deixa eu ver... B, I, K, E, B, A, L, L. Olha aí. Então, vocês vão praticando a escrita também. Quando forem fazer qualquer atividadezinha, vocês vão observando aí como é que escreve. Mas hoje, eu quero que vocês peguem aí... Vamos primeiro dar uma praticada aqui na leitura, né? Das nossas palavrinhas em inglês. Nós já fomos até a página 37 nas nossas atividades. E eu sei que vocês acharam muito bom. Porque tinha muita coisa para pintar. Tinha coisa para escolher. E tinha, ó, o caça-palavra que vocês, ó... Cadê o caça-palavras? Tá aqui. Caça-palavra que vocês amam de paixão fazer. Pois é. Então, assim. Nós já passamos muitas páginas. E eu tenho certeza que vocês aproveitaram bastante. Então, agora, vamos praticar na nossa leitura? Vamos lá? Vamos começar. Por exemplo. Ó, tô, tô, bike, kite, robot, yo-yo. Deixa eu olhar. Tô pescando aqui, hein? Nas gravuras. Car. Ah, domino. Que eu esqueci. Mas eu tenho um de cada aqui. Não tem? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Dó, bike, hobbit, kite, ball, domino, car, yo-yo. Olha aí. Muito bem. Praticando assim, gente, é que vocês vão aprendendo cada vez mais. E assim também é na escrita. Cada vez que vocês praticarem a escrita dessas palavrinhas, também vocês vão colocar lá na mente. Quando nós precisarmos. Aí vocês vão saber tudinho. Nós já fizemos até a página 37, certo? Das atividades. E eu recebi. A Tia Vandilice também recebeu, né? A maioria das atividades de vocês. Mas o que é que nós queremos agora? Agora, pra ficar bem interessante, olha o que é que eu tenho. Vão aí para a página 47. Vão aí para a página 47. Vixe, tia, e o que ficou pra trás? Não se preocupem. Depois nós faremos. Vamos aí para a página 47. Eu quero dar uma relaxada em vocês. Eu quero dar uma relaxada. Então, esse tipo de atividade nós iríamos fazer. Lá naquele parquinho. Naquele círculo. Em meio, em volta, a natureza. Talvez até ainda tivesse aquele ninho de pássaro que fica lá em cima. Que vocês gostam muito de admirar. Mas, infelizmente, nós não estamos lá. Mas vocês vão imaginar que nós estaremos lá sim. Todo mundo juntinho. Perto do seu coleguinha. Usando o seu material. Porque nós vamos precisar agora, ó. De tesoura. Certo? De cola. E de, também, alguma coisa dura. Um papelão. Pode ser até a capa de um livro usado. Porque, geralmente, em casa, vocês não têm, assim, livro para recortes. Pois é. Mas, se não tiver, não tem problema. Porque, ó. Olha o que é que nós vamos fazer aqui. Aqui eu tenho um joguinho da memória, ó. Olha como ele é legal. E aqui vai ser muito bom para vocês. Cada vez que você virar, você vai praticar com quem tiver aí por perto de você. E aí vai ser, ó. Vai ser um dia muito prazeroso. Então, assim. Se você não tiver nenhum papelão. Porque a ideia é... Lembrando que aqui o meu livro, ele é diferente, né? Isso aqui, essa parte vem do professor. Mais um de vocês. Essa folha aqui, ela é completa. Então, você vai retirar, né? Essa folha do seu livro, assim, ó. Vai destacar ela todinha até o finzinho. Pede para a mamãe fazer isso. Porque a mamãe, ou qualquer adulto que tiver aí do seu lado, faz com mais cuidado. Tá certo? Não que você seja descuidado. Não. É porque tirar o papel, realmente, às vezes, até nós rasgamos a folha. Aí você tira, rasgamos no canto errado, né? Tira lá a folha. Tira lá, destaca lá a folha, né? Essa folha aqui, ó. Da página 47. E aí, vamos começar a montar o nosso gamezinho aqui de memória, não é? Então, assim. Antes de você cortar as figuras, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua página. E se você não tiver um papelão, né? Um papel duro pra colar na sua página atrás, você vai fazer o quê? Colar uma outra folha, certo? Atrás. Pra poder ficar, pelo menos, mais durinho, um pouquinho. Então, preenche ele de cola, assim, com cuidado. Sem colocar muito, assim, num canto só pra ficar aquela ondinha. Espalha, espalha com bem cuidado e cola, né? Quando você colar, espera secar um pouco. E aí, você vai recortar com bastante cuidado pra que fique bem alinhado. Você vai até aí, você vai ficar bem relaxado no sofá da sua casa. Ou na mesinha que você costuma fazer suas atividades. E vai ficar aí, ó, treinando, tá certo? Ali, ó, cortando bem bonitinho. Quando você terminar de cortar, você está com o seu jogo da memória todo prontinho. E aí, gente, é só praticar. Você tem que ter alguém aí do seu ladinho para brincar um pouco, não é? Mas primeiro, você pode também praticar sozinho. Vira de cabeça para baixo todos os desenhos com o nome dos desenhos, certo? Mas antes disso, você dá uma olhada em quem estava perto de quem. A bicicleta que estava perto do nome bike. Olha como é que escreve. Vai olhando algumas coisas, que é pra você ir memorizando. Porque aqui é um joguinho da memória, tá certo? É um game da memória, não é? Então, isso nós temos que fazer. E memorizando aí aquelas coisas. Então, vamos lá. Você vai memorizando. Aí, vai colocando, né? Virando tudo. Quando você virar todas as pecinhas, aí você vai dar uma praticada, né? Sozinho aí. Você vai dar uma praticada aí. Coloca, espalha tudo. Aí, você começa a virar de dois em dois. De dois em dois. Você virou dois. Não foi o... Por exemplo, foi o nome... Foi o desenho da pipa. E o nome que tinha escrito era bike. Pipa. É bike? Não. Bike é bicicleta. Então, você errou a sua vez. Coloca de novo as pecinhas lá no mesmo lugar. Você vai praticando, vai praticando. E aí, quando você estiver bem esperto, você chama alguém pra brincar com você. Para brincar também. E aprender também. Pois é. Dessa vez, quando você estiver brincando com alguém, aí você vai ser o professor. Por quê? Se essa pessoa não souber, como você já praticou um tempinho, você vai tirar de letra. Olha aí como a nossa atividade é boa hoje. Você vai apenas fazer este joguinho da memória. Aqui, ó. Somente este joguinho da memória, na página 47. Gente, não tem problema em destacar a folha do livro. Até porque no livro de vocês, atrás não tem nada escrito. No meu aqui é porque é diferente, certo? Mas atrás, no de vocês, não tem nada escrito. Então, pratiquem este joguinho da memória. Aproveitem ele para vocês memorizarem, principalmente memorizarem, a escrita das palavrinhas, tá certo? Para nós não ficarmos só com essa parte aí, do joguinho da memória em si. Vocês vão ficar com duas páginas, né? O joguinho da memória, que é na página 47. 47, vão lembrar, página 47. Mas vocês vão fazer, sim, uma atividadezinha. Uma só, gente. Já essa atividade vai ser muito fácil. Ela está na página 38 do livro de vocês. Deixa eu dar uma explicada, né? Porque todo enunciado da questão, ele também está em inglês. Olha o que é que você vai dizer. Ouça e fale, que é o que tem aqui, né? Tem a lista dos números aqui. Então, nós temos uma bola, nós temos a gravura de uma boneca, nós temos a gravura de um robô, nós temos a gravura de um carro, a gravura do trem, a gravura da pipa, a gravura do dominó, a gravura do ioiô e a gravura da bike. Só que é essa página aqui, nós vamos fazer agora. Neste momento real. Ai, tia, mas como assim? Não, tem calma. Tenham calma. Você pega aí o seu livro, se você não tivesse aberto ainda nessa página 38, porque eu vou ditar quais são as palavrinhas que vai ser o número 1, que vai ser o número 2, que vai ser o número 3. Todas as gravuras eu já disse, não é já? Então, agora eu vou falar 2, por exemplo, por exemplo. 2, bom. Ai você vai procurar a bola, procurar a bola. Ai encontrou, coloca o número 2 lá, tá certo? Vai valer o que eu vou ditar. Então, vamos lá, pegando o lápis de vocês. Não se preocupem, eu vou fazer com calma, como se vocês estivessem escrevendo. Aliás, vocês vão estar escrevendo mesmo, tá certo? Posso começar? Então, vamos lá. Deixa-me ver. Vou começar dizendo o nome Bó. Quem é? Isto, a bola. Então, vocês comecem aí e coloquem o número 1. Posso falar outra? Vamos lá. Agora, deixa eu ver. Trenho. Trenho. Trenho é o quê? Isto. Vai ser o trem. Trenho. Vai ser o trem. Então, o número 1. Coloquem aí no de vocês. Esse é novo, hein? Próximo. Deixa-me ver. Kite. O que vocês estão vendo? Muito bem. A pipa. Então, vamos colocar o número 3 na pipa. Kite. Agora, agora, agora. Chegou aquele que os meninos amam de paixão. Caro. Isto. Coloca o numeralzinho. Quatro. No carrinho. Colocaram? Robot. Robô. Muito bem. Robot. Robô. Número 5. Agora, outro número. Estou indo muito apressada? Não, né? Dómino. Dómino. Isto. Número 6. Lá vem o número 7. Número 7. Bike. Procurem aí a bike. O que seria a bike? Hã? Não escutei. Muito bem. Bicicleta. Olha como vocês estão. Nota 10, hein? Lá vem o número 8 chegando. Quem é o número 8? Deixa eu me ver isso aqui. Ioiô. Isso. Está bem facinho. Não está essa? Ioiô. Isso mesmo. Um brinquedinho muito legal, viu, gente? Agora, deixa eu ver. Dó. Que é a dó. Boneca. Está certo. Muito bem. Deixa eu ver se eu já fui em todas. Pronto. Já, né? Neste quadrinho. Neste quadrinho. Sabe o que eu quero que vocês façam? Aqui, ó. Vamos brincar e nos divertir. Let's play and have it. Ou vocês vão fazer sabe o quê? Já que vocês se divertem muito com os brinquedinhos de vocês. Quer presente aqui, ó. Faz o cenário de você brincando com o seu brinquedo aqui, ó. Está certo? Isso. Muito bem. Façam aí. Pronto. Somente essa atividadezinha aqui. Gostaram? Vamos de novo. Página 38. Que é essa que a tia ditou. Que não impede de... Se alguém quiser alterar, né? Quem estiver ensinando vocês aí, quiser dizer outra sequência, não tem problema. Está certo, gente? Até porque vocês estão sendo ajudados aí pelos adultos, né? Pelo papai, pela mamãe. Então, não tem problema com qualquer alteração aí, está certo? Nessa atividade aí. E... O nosso game aqui de memória, né? Que vocês vão recortar. Aliás, vamos primeiro tirar a folha. Colar atrás, né? Alguma coisa para que fique dura essa folha. Aí, recorta. A palavra separa do desenho. Primeiro, vocês observem os desenhos, né? Observa mesmo, viu, gente? Preste atenção em cada detalhe. Aí, você preste atenção às letrinhas que é escrito. Tenta pronunciar, como você já tem ouvido aí, né? Muitas vezes nós estamos pronunciando. E comecem a praticar, né? A fazer esse joguinho da memória. Gente, o jogo da memória, eu acho que é uma das brincadeiras, assim, muito boas. Por quê? Porque ele puxa realmente da memória. Quer dizer, não é à toa que é o joguinho da memória. Ele puxa realmente da memória. Você aprende tanto com aquele jogo que passou muito tempo, passa muito tempo e você ainda está ali, ó. Com aquele jogo da memória ali na sua cabecinha. Por quê? Porque você fica ali, ó. Muito fixo, né? Olhando. Para ver se acerta todas. Então, assim, cada vez que você formar o pazinho do nome da gravura e a gravura, você já ganha um ponto. Arruma alguém aí em casa para brincar com você. Vai ser muito legal. Mamãe, papai, sua vez agora. Brinca com seu filho. Mamãe, papai, vovô, titio, irmão, irmã. Quem estiver aí perto da criança. Brinca com ele um pouquinho. Porque isso aí, além de divertir, também vai facilitar o aprendizado dele. Não vai? Vai, muito bem. E vai até deixar vocês mais leves, né? Porque eu sei que não é tão fácil tudo isso que nós estamos fazendo. Mas, olha, para vocês, todos que estão nos ajudando do lado de lá, eu quero dizer de coração, e eu tenho certeza que do jeito que eu falo, a tia Vana Elis também tem a mesma percepção, certo? Nós estamos muito, mas muito, esse tempo, esse momento, é o tempo que mais nós estamos precisando de você. De você que tem o compromisso com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, com o seu aluno de reforço. Nós estamos precisando deste momento de você, certo? Porque você está nos representando. Nós não somos super nada. Nós apenas, também, da nossa forma, da nossa maneira, tentamos repassar o que nós aprendemos. E não deixamos de aprender, não. Todos os dias nós aprendemos coisas novas. Mas a nossa preocupação com esse tempo é que nenhuma criança fique desassistida. Que nenhuma criança tenha, assim, que eles fiquem sem ser, né? Sem ser assistida e sem ver, né? Todo esse repasse de atividades. Eu sei que tem dia que nós aumentamos mais um pouco, tem dia que nós diminuímos mais um pouco. Mas, gente, assim, olha, é necessário, se faz necessário, esse tempo que vocês estão em casa, ele está valendo as quatro horas de aula que nós temos. As quatro horas. Quer dizer, não é brincadeira. Nós temos um vídeo e depois nós temos o material de uma atividade. E depois o compromisso de vocês nos mandando o retorno dessas atividades. Que eu sei que muitas vezes tem uns probleminhas nos celulares, né? As mamães vêm nos dizendo, viu? Porque eu sempre converso com a Vanessa, nós vemos sabendo, né? Dos problemas. Aqui e acolá, o celular deu pano naquele dia, mas aí no outro dia a mamãe manda. Não tem problema, gente. Nós recebemos, viu? Não precisa ser bem alinhado, não. Até porque a gente sabe a situação de cada um. Não é todo mundo que está em casa. Alguns já estão trabalhando. E para quem está trabalhando, nós sabemos que realmente é um momento muito difícil. Por quê? Porque você está na sua rotina normal. E é um normal que nada é normal. Mas você está na sua rotina normal, trabalhando, buscando o seu pão de cada dia. E quando chega em casa ainda vai fazer um trabalho que já não era mais seu. Então, assim, eu peço do fundo do coração que vocês nos compreendam. Essa é a única. Eu vejo a única forma. E foi uma forma inteligente. Ainda bem que existe essa forma. Porque vocês já imaginaram? Nossas crianças paradas esse tempo inteiro para depois retornar? Não seria legal. Nós vemos muitas conversas. Agora que eu estou falando um pouco, viu, criança? Eu sei que você está aí. Também junto com o adulto. Mas nós ouvimos muitas conversas. E muitas vezes pela loucura da vida, por tudo que nós estamos passando. Ah, eu queria que isso acabasse. Mas não acaba. Então, assim, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer atividade. Quem tem que fazer isso é a professora. Realmente vocês têm razão. Quem tem que fazer é a professora. Mas os filhos de vocês são pequenos ainda. E eles necessitam de orientação. Certo? Se eles já fossem maiores, já seria mais fácil para vocês. Cada um com seu celular. Nós até daríamos aula ao vivo, né? E esses meninos pegariam conteúdo conosco. Mas para eles, que são muito pequenos, isso não é muito viável. Não fica muito legal. Eles realmente precisam de alguém do ladinho. E quando eu digo esse alguém do ladinho, é da mesma forma que nós fazemos em sala de aula. Nós estamos sempre ali. Passamos atividade no quadro ou na lousa. Explicando. Mas não deixa de a gente estar, ó, sempre ali. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Ajudando a cada um. Porque a gente sabe. A gente conhece a necessidade de cada um. Vai passando o tempo. Você vai percebendo o que cada um precisa. Então, assim, gente. O que nós temos mesmo a pedir é por esse tempo que vocês nos ajudem, certo? Para fazer essas atividades. Nós prometemos que nós não vamos fazer tantas coisas. Mas, vocês têm que pensar assim. Antes de ver os vídeos. Antes de ver a agenda. Até porque nós estamos postando a agenda. Mesmo estando no vídeo, né? As páginas. Mas a gente posta embaixo, assim, o número da agenda. Mas, olha, lembrando. Que, por exemplo. Nas páginas da explicação, elas estão lá. Quer dizer, você pode abrir e ter, assim, três páginas só de ciências. Duas páginas só de inglês. Aí você olha bem rápido. Antes de olhar o vídeo, é de assim. Ai, já cinco páginas. Mas, muitas vezes, as três páginas de ciências. Duas é só explicação. E só uma que era da atividade. A de inglês que era duas. Uma era da explicação. E só uma que era de atividade. É porque a gente põe tudo lá, tá certo, gente? Então, assim, olha. O meu pedido já foi feito. O que eu quero agora é que vocês nos ajudem. O que eu peço, certo? De coração. Pra mim, pra Tia Vandelice. Pra as duas mães, né? As mães dos nossos alunos. Que vocês nos ajudem nesse tempo de aprendizado. Dos filhos de vocês. Que são nossos também. Porque alunos, gente, é assim. É como são filhos, tá certo? Então, um bom dia. E que vocês estejam bem. Que vocês fiquem bem. E você, criança, não dê trabalho a ninguém para fazer suas atividades, tá bom? Então, até a próxima.